A Morte E o rio de sangue de um peito aberto o sol O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma semfeira de Portugal E o sol da bincorna como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer Teu sangue pintou reclama outra morte igual Só olho por olho e dente por dente vá A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te arrasou Aqui te afirmamos dente por dentro assim Que um dia rirá melhor que rirá por fim Na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas florirão rosas do mar ação A Morte saiu a arruar um dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calça a cara E o rio de sangue de um peito aberto o sol O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma semfeira de Portugal E o sol da bincorna como um clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer O pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu A Morte saiu a arruar um dia